Ação do Nde declara o seu primeiro-ministro, Tauru Matangroa, que é palácio presidencial, a foi encontro semanal ao presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Terça-semana, Tauru até de ser festado aceita a substituição do Rui Gomes para o ministro de Finanças. No confirmado, segunda-semana, se realiza a cerimônia tomada de posse para o Rui Gomes, ou de troca Fernando Ranzam, na B. Labela e continua serviço no dar ministro de Finanças. Também há o relatório de tratamento saudê. Eu confirmo, a moça, o goleano, a sua excelência, o seu presidente da República, e a marca para segunda-feira, semanal em tomada de posse. Também há condições só de lhe permitir, é que continua o serviço. Ter informação antes do ministro de Finanças, Fernando Ranzam, Ratamaú na carta, resignação para o primeiro-ministro, Maibiria Lourdes no Sinhat, fulam em outubro, Tinanley, ministro presidencial, conselho e ministro, Rezeita, onde foi informação, com a nova resignação refere. Lolita Cabral, Jaime dos Santos, Dímen.